Monumentos da loucura do homem O Mausoléu é uma tumba grandiosa construída para um líder ou figura importante. Antigas civilizações construíram mausoléus para seus líderes. Os egípcios, os romanos, os chineses, os jacksons e os maias. Esta imensa tumba que custou centenas de milhões tem o nome de Mausoléu da Música. Foi criado por César Maia para ser sua morada final. Este é Gabeiranes, o responsável pelo cerimonial do Adeus para César Maia, que já está sendo organizado. Centenas de crianças de escolas públicas já estão sendo convocadas para cantar no Mausoléu da Música no momento final. Uma obra que ficará na história do Rio como mais um monumento da loucura do homem. César Maia, que já está sendo convocada no Mausoléu da Música.